E aí pessoal do grupo, estão lá, o LG, o MVC905, ele tem 6 saídas, 6 caixas igual as caixas do Philips, eu peguei esse som, só que os 2 sub dele originais estão queimados, as outras caixas estão ok. Fiz o teste, liguei as 6 caixas da Philips nele, a impedância é um pouco diferente, eu tive que ligar o sub da Philips em série ali, estão ligados em série, aí eu liguei o sub da Philips, a melhor configuração, os subs da Philips em série lá no LG, pra não baixar a impedância, fica a mesma impedância dos 2, esses 2 sub originais são 12 ohms, só que como o canal sub lá é mono, é um canal só, tem 2 saídas, mas é um canal só. Por que o sub de 12 ohms? Pra baixar lá pra final, pra 6 ohms, e o sub da Philips são 3 ohms, aí eu liguei eles em série, tá tocando 6 ohms igual, como se fossem os 2 subs. E aí as caixas, as melhores caixas ali pra ele foram as do LG, muito melhores que a da Philips, a frontal muito melhor, os tweeter, a qualidade, e a surround também, tem tweeter e a da Philips não tem. E a qualidade ficou muito melhor, com as 4 de cima aqui, no LG, as originais, e só o sub da Philips, tocando aí, vou fazer um teste. Lá tá no 26 o volume, tá ligado, best blast, atualização, e aqui tá no bluetooth, né, vou baixar aqui, ó. Falta um ainda, E aí já minha boca tem que acender, meu caos feito pra... Aí passando, hoje esse grave vai tremer, minha saventura, vou dar trabalho até de manhã, fumei que esconde, e olha maluqueiro, aonde para as donas, vira, vem só grato, diz que não sei chorar, arruma a garota, Tô pra detrã, pra inflamar, polícia cola, quando vira as cortes, eu vou amedar o som, hoje é só grave, whisky, whisky, e grave, só grave, whisky, whisky, hoje é só grave, whisky, whisky, e grave, só grave, whisky, e é o whisky. Precisando mais disso, viver sem compromisso, fazer mais dinheiro, pra sustentar o...